X-Men, novos X-Men, X-Men de ontem, essa capa lindíssima do... a primeira formação, né, que tem a contra-capa, né, 128 páginas, 1 a 5, pra reunir, né, nesse cadernado, a lobadinha, né, aqui tem a carta Marvel, que é o Jim Ray, aqui tem uma fase do higiene, né, aqui tá, é capa 2, tá, aqui a gente tem o Daniel Okunas, esse... aqui a gente tem o... quem vai participar, né, o... olha essa gaba dupla, é... galera, esse quadrinho aqui, na verdade eu li esse quadrinho depois, de lindas fabulosas X-Men, mas na verdade esse quadrinho aqui, vai explicar muita coisa antes dos fabulosos, o Ciclope ainda tá com o traje original, né, então, o Fé, tá, aqui vai começar a história com o Fé, o Percunxeta, aqui teve a Star, tá, vai, a gente vai conhecer essa nova mutante, né, e que ela pode viajar via... no tempo, né, pra um tempo, aí o Ciclope e o Magneto, e aí o Maphost, e isso que arte, o Magneto tá muito bonito, ó, muito bonito o Magneto, né, o Magneto e o Ciclope e o Maphost, os nossos poderes, logo, é o Homem de Gênero, a Tempestade, também vai ter esse mutante aqui, o Benjamin, aí tem a Magia, aí o Bob, né, vai dar uma ideia por Fé, só que aí o... aqui, né, ele vai ter o X-Men do passado, o Fé, ele vai, ele vai trazer o X-Men do passado, interessante, né, que a Jean não nem mente ainda, então, vai ficar pequeno no meio a dois, então, também, é, é, cultilação, tá, então, vai, uma Ciclope da China, ele pode ficar fora, do Anjo atual com o Anjo do passado, aqui é a Kite e o Homem de Gênero, interessante, né, aqui parece que o Fé dos anos 90, aí ele... aí o Fé vai explicar, né, sobre o que aconteceu, aqui é o Ciclope que matou o Javier, aí eles vão, ele vai trazer pro passado, pro futuro, né, aqui é o Ciclope, né, aí o Luga, eles ainda não conhecem o Luga, né, aí interessante, né, que... aí o Bob vai se assustar, aí o Fé vai passar mal, e a Jean, ele não nem mente, tá, a Jean, ela vai descobrir que ela pode nem mente, então, aí eles vão, né, confrontar o Ciclope, acaba, acaba a variante, né, já que você entra no meu texto, então, aqui, o Fé, eu usei o Fé, né, aqui vai ter a base do passado, né, do 10 dias atrás, o Ciclope, o 10 dias atrás, o Magneto e o Ciclope vão limpar a Emma Foster, aí eles vão falar que acho que os poderes eles estão meio envaguecidos, né, que eles acham que é alguma coisa que aconteceu, mas, pode ser, a Emma fala que aí fosse a Fênix, mas, o Magneto não tá, ele não foi, né, aí vai ter esse Mutante, né, que pode ser mais, 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 aí o... Eu vou levar já a dupla, aqui, acabou no meu 4, né, aí, acaba no meu 4, né, com o Jean Schilling, alternativo, no Mike Myers, e Justice Power, Justice Porça, que eu dou esse Ciclope, né, saber que seria o Fé, meio do Ciclope, Galera, saber, né, que os X-Men, tá, eles vão lá para os anos 60, né, eles vão ter o uniforme, né, então, desse meio, desse meio, informação, informação, eles vão usar esse uniforme, né, que é, é... eles vão usar esse uniforme, né, que é mais... a DINHA vai meio que descontolar, ah, aí, eles vão, né, descobrir aqui, eles vão... ver o que eu tenho com a imagem aí, tá, aí, aqui, né, eles vão discutir, né, o Ciclope, Magneto, a Emma, né, aí, a Kit quer saber, né, onde que eles estão, né, os X-Men originais, aí, a DINHA sabe, né, quem descreveu o que esse Ciclope fez, que ela não é a mente, então, nessa fase aqui, aí, eles vão, né, voltar, aí, que ela vai, até na próxima... não, cadê aqui, então, nessa edição aqui, que é o número 5, tem essa capa maravilhosa, bonita, né, que ela, com a alta Marvel, como Rainha Negra, com a Akazoo Ciclope, com o Ciclope, que é um sensacional, né, também, ó, aqui, ó, várias referências, no Fênix Negra, aqui, uma fase Iluminatis, Segunda Gênesis, né, essa aí, aqui, aqui, aí, ali, aí, aí, eu consegui pegar, aqui, aqui, na Segunda Gênesis, aqui, ó, ali, né, Charles, aqui, Nixner, né, aí, opa, o Oliver, com o Hyperion, antes, porça, aqui, né, a Jean, vem, tá na mente do Fé, então, o Fé, ele gosta muito, de ser, formando a Jean, né, e os X-Men, ele, então, aquela, o Fé, ele vai mudar, acho que, a forma azul, né, então, aí, esse Fé, a versão, bem, a forma do Fé, né, então, ele vem, tá na mente, aí, tem, se, ele fala, que isso, impacta na faculdade, só, eu, vou testando, para a escola, esse clube, vai recrutar ele, é a Kit, vai, né, aí, mas, só comentando, aí, os X-Men, eles vão assumir, essa forma, nos anos 60, esse uniforme, esse uniforme, esse uniforme, fluido, e que, então, a Jean vai assumir, com a calda marble, aí, o Ange vai usar, outro uniforme, o Homem de Gelo, vai, continuar, acho que, o uniformismo normal, o Fetch, vai estar azul, e o, e o, o Sclop, vai estar usando, aquele uniforme, mais clássico mesmo, essa batalha dupla, muito, muito, é, saga da Fênix, né, X-Factor, aqui, parece muito, com o Homem de Ferro, mas, não sei, aqui, é a Galda Marvel, aqui, a morte dela, quando, com o Jim Wayne, Fênix Negra, Clube de Ferro, e Rainha Negra, né, aqui, é a Embarca X-Factor, aqui, não entendi, aqui, é a Galda Marvel, aqui, parece, é a fase, pouco, mais recente, também, aqui, parece, ela, contra a parte dela, Embarca, acho que é a fase do Jim Lee, aqui, a casa do Sclop, aqui, é a Fênix, é, aqui, ela, com o Fênix Negra, né, ela, com o Fênix, ela, com o, acho que, eu vou ver, Neném, então, ela, vai, ela, o Fé, ela pediu o acesso, a ela, no passado, não, no futuro, então, ela vai ver o futuro dela, que ela morreu, né, ela está morta, no presente, aí, o, o, eles vão, eles, o exército atual, né, quer mandar eles, no passado, mas a Jim fala, não, aí o Fé, ele vai, ele vai, não voltar, ele vai estar, tendo, ele está um pouco de feiti, né, a rapaz, esse pouquinho, está um pouco maior, bem maior, é a Jim, ela, quer ficar, ela fala, ela fala, já vê, apagamento deles, é a Kit, fala, que vai lidar eles, aí, aqui, a edição, acaba aqui, né, aqui, acaba, a capa número 1 e 2, estão, aqui, juntando, né, então, aqui, a capa tripla, então, essa capa, também, vai estar em, Vablauze, 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 Vablauze 2, tá, poder, Scott Capcom, ela é, refuna, então, já tem, duro de senso, tem essa capa, tá, bem, bem, essa capa, por, Salvador La Roca, e, Fungton Mata, Scott Wing, acho que, nossa, é, Trackerizada, Danimikist XIX, Sweet Remini, que é o, artista, que eu gosto, que tem, uma descrição, do Deadpool, nossa, deixa eu, colocar aqui, e, Paulo, Paulo Oliveira, aqui, esposa de personagem, o Fé, aí, vai ter, os, o Mutantinofo, né, que vai ser, criada nessa sessão, a capa, por Salvador La Roca, as capas, pelo Joe Quezaba, e, Paulo Oliveira, as capas, também, por, Tweet Remini, por, o Edvon, Garbara, e, ela, veio com a Impel, né, olha lá, a arte, aquela arte, bem bonita, da Nyingoy, ai, eu quis, às vezes, minha sensível aqui, tá, porque, eu mesmo, tá, quando fui, com o Pai, com o Pai, com o Pai, mesmo, que eu quis, com o Pai, com o Pai, tá, é, quando eu vou, com o Pai, com o Pai na Amazon, ou, é, na Amazon mesmo, quando eu vou, com o Pai mesmo, é, só vi as pessoas mostrando, um quadrinho, eu tô, eu tô mostrando esse aí, viu, né, mostrando a arte, e a história, então é isso, deixa o like, clica lá no assininho, tchau, tchau,